Ou tem alguma coisa com o Galo? Tomás, Xancalai do Racing, tem, Gomid? O grande Germán Garcia Grova, nosso colega periodista lá da Argentina, se tem um que traz atualmente as informações em primeira mão, é ele e o César Merlo, né? Não há nada, não há nada, segundo esses dois colegas, a respeito do Xancalai, jogador de beirada do Racing. Então, não há, não há. Então, o Gomid apurou aqui que não tem, pelo menos até o momento, absolutamente nada. Aliás, falando em não ter nada, daqui a pouco na volta do intervalo, são 114, um já foi, então depois do centésimo, décimo terceiro, a gente fala sobre a saída do Godinho.